Olá! O programa Café com Pimenta está chegando com mais um belo exemplo de perseverança e de força de vontade. Hoje o nosso convidado é João Paulo dos Santos, sinal João Avião. Um alagoano que se tornou o primeiro piloto surdo do Brasil. João Paulo vai nos contar como é difícil para um surdo conseguir um brevê. Documento que equivale à carteira de motorista. Para o surdo, virar piloto é difícil sim. Mas para quem acredita, nada é impossível. Não é isso? Tudo bom? Tudo bom. Estou muito feliz com a sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Que tipo de avião você pode pilotar? Na verdade, aqui no Brasil é muito difícil. Quando eu era mais novo, lá em Recife, eu queria estudar para ser piloto. Antes, não me aceitavam na escola por causa do exame médico. Mas no final, aceitaram. Então, eu me tornei o primeiro surdo formado como piloto. Formado? Formado. Eu fiz também a prova na ANAC e eles não aceitaram o intérprete. Mas depois eu consegui que aceitassem o intérprete. Agradeço muito. A primeira vez que eu pilotei foi em 2008, em Maceió, bem antes de entrar na escola. Eu estava sempre junto com o instrutor e eu me sentia muito bem. Foi a primeira vez antes do curso. Um tempo depois, comecei o curso em Recife. Normalmente, a gente faz o curso primeiro e depois pilota. Eu fiz o inverso e gostei. No Brasil é muito difícil. A legislação é muito falha e muitos pilotos ainda não conseguem esse brevê. Eu já tentei conversar com a ANAC e eu estou lutando até agora. Que legal essa sua perseverança. Você nunca desistiu. Não, eu não vou desistir. Quando surgiu a sua paixão pela aviação? Na verdade, essa paixão começou quando eu tinha 5 anos. Lá no antigo aeroporto de Maceió. E eu ouvi um barulho bem forte de um Boeing 737-200. E sinal é esse? Boeing. A Boeing é uma empresa que fabrica aviões. Por isso esse sinal. E o 737-200 é o modelo do avião da antiga VASP. Quando eu ouvi aquele barulho, isso me deu uma emoção muito grande e despertou essa paixão. Isso quando eu tinha 5 anos e até hoje isso me emociona. E foi esse avião que me despertou essa paixão. E os seus pais? Te apoiaram nesse seu sonho? Te ajudaram? Incentivaram? Atualmente, não. Por quê? Porque a minha família confiou em mim. Viram que eu tinha capacidade, que eu era uma pessoa inteligente. Se eu precisasse, me ajudariam. E eu consegui muitas coisas. Eu dei uma entrevista para o G1, para outros sites. Não tenho essa dependência da família. Mas agradeço a eles por terem me ajudado desde pequeno com aparelho auditivo e escola. Eles me ajudaram muito. Mas na parte da aviação, documentação, foi uma luta minha. Fui eu que fiz tudo. Então a minha família percebeu que eu sou uma pessoa capaz. E eu continuo lutando. Eu continuo mandando e-mails para a ANAC até hoje. E a sua família fica preocupada de você pilotar sendo surdo? Comigo ou com os outros surdos? Com você. Sua família se preocupa com você? Mais ou menos. Como? A minha mãe é muito calada. É o jeito dela. Ela fica muito preocupada. Se o avião tiver algum problema, como eu, sendo surdo, poderia usar o rádio? Eu entendo. É coisa da época dela. Mas isso não é só com ela. Muitos ouvintes têm esse pensamento negativo. Já os surdos, não. Mas isso é algo normal. As pessoas ficam espantadas com a ideia de um piloto surdo. Agora você mora no Recife, não é isso? Isso. Eu moro lá. Você está trabalhando com informática? O que você faz no seu trabalho? Eu trabalho numa empresa privada que atua com sistemas. Eu dou apoio. suporte nas áreas de informática. De software em geral. Já trabalho há mais de um ano. Um ano e quatro meses que trabalho em Recife. E a aviação? É claro que se eu conseguisse o meu brevê, eu largaria esse meu trabalho e começaria a pilotar. Só para a gente saber, você seria capaz de fazer, por exemplo, um voo internacional? Sim, eu gostaria muito de viajar longas distâncias. Você já pilotou? Na prática, nunca. Mas no simulador, eu já fiz isso. Parece real. É como se eu estivesse numa cabine de avião. É um simulador mesmo. Que programa é esse? É o X-Plane. Eu vou te mostrar. É esse? É, é esse sim. É um programa simulador de voo com situações reais que simulam as condições de clima. É bem real. Eu estava acostumado com voos menores pelo Brasil mesmo. Aí fui tentar. Às vezes, tem que ficar acordado a noite toda até chegar no destino escolhido. É muito real. Legal. Esse simulador me ajuda muito. Até hoje eu uso esse programa. O simulador ajuda a pilotar? Ajuda sim. Não é um jogo. Ele simula um voo de verdade, com mostrador de combustível, rádio. É como se eu estivesse voando de verdade. E no caso do rádio, o som, como você faz para entender o que é dito? No computador tem como escrever, mas no avião o que funciona é o rádio. E aí, como você faz? Eu peço para tirar o rádio e escolho a opção vibrar. Tem um programa de computador que vai abrindo janelas e me ajuda a concluir o voo. Isso ajuda no desenvolvimento, que bom. Esse programa podia ter no avião também. Mas essa tecnologia para ser implantada é muito cara. Mas se tivesse uma legislação específica, dava para conseguir. Porque o rádio é mais barato, mas para mim não serve. Aqui no Brasil, enquanto o João sonha com o dia em que vai exercer a profissão de piloto, em países da Europa e nos Estados Unidos, já existem pilotos surdos trabalhando em aviões de grande porte. Para que isso também aconteça no Brasil, a legislação precisa mudar. Além disso, é necessário ter equipamentos especiais com mais recursos visuais nos aviões. O que é preciso mudar na legislação para que possamos ter pilotos surdos aqui no Brasil? Eu tenho estudado e analisado as leis brasileiras e americanas. A Feneis me ajudou nisso e tem tentado negociar com o governo. Também pesquiso as informações e busco as opiniões de outros surdos do Recife. Questões como, por exemplo, se é preciso ter aparelho ou não. Lá nos Estados Unidos, a legislação faz duas exigências. Quais são? Uma é a prótese e a outra é a DAF. Isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, acho que só precisa de uma condição. Por exemplo, eu uso aparelho, mas outro surdo não usa. Existe uma limitação na lei que diferencia esses casos. Mas acho que não deveria diferenciar. E eu tenho pesquisado muito isso, para que essa legislação mude. Antigamente, eram necessárias três condições, incluindo condições médicas. É preciso escolher só uma, talvez duas. Essa adaptação depende da ANAC, mas é algo caro. Precisa de planejamento e de projeto. Que sinal é esse? Projeto. Ah, projeto. É um projeto que está sendo analisado. Que bom. Então tem que fazer pesquisas para que esse projeto permita que os surdos possam pilotar. Precisa ter investimentos. Sei, passo a passo. Eu estou em contato com eles. Ótimo. Estou esperando uma resposta da ANAC. O sinal é esse. ANAC. Ah, assim? A-NAC. Sinal bonito. É, eu estou esperando a resposta deles. Será que é possível, para outros surdos, além de você, conseguirem a licença para pilotar? Ah, no futuro é possível, sim. Ah, no futuro. Hoje eu tenho me comunicado com grupos de surdos pelo Facebook. Mas ainda não existe uma legislação específica. Eu estou esperando a ANAC. Esse é o sinal? ANAC? Espero uma resposta deles. É, eu já mandei e-mail e dois políticos me apoiam até hoje. Eles têm advogados e também estão acionando a ANAC. Que sinal é esse? Advogado. Ah, advogado. Eles estão acionando a ANAC. Eu preciso ter o projeto pronto também. Bom, falta eu pesquisar. Mas eu estou sem tempo também. Falta escrever o projeto? Eu estou pesquisando porque nos Estados Unidos e na Inglaterra... Entendi. ... existem legislações específicas. E a ANAC ainda não tem essa legislação. Estamos tentando montar esse projeto e propor para a ANAC. Junto com esses dois políticos e a Feneis, vamos levar essa proposta lá para Brasília. Você é perseverante. Sem parar. Quando você voa... Que palavra traduz melhor essa sensação de voar? Paixão. Paixão? Por quê? Explique. Não tem como eu não gostar de voar. Eu gosto muito de voar. Eu amo pilotar. Fico com medo só de pensar em pilotar. Você tem coragem. Parabéns. É uma responsabilidade muito grande. Precisa ter profissionalismo. Os passageiros sentem medo de voar com você ou confiam? Ficam preocupados. Por ser surdo? É, mas isso também acontece com motoristas de ônibus, de carro. Eles sofrem pressão. Na aviação, por ser novidade, vai ter pressão também. A pressão sobre os motoristas era grande e diminuiu, e com a aviação será igual. A sociedade é assim. É como na questão dos motoristas, não é? Os surdos não podiam dirigir. Mas depois de muita luta, hoje os surdos já podem dirigir. Então eu acho que é uma questão parecida com a da aviação. Pode ser. A todos os convidados que vêm aqui, eu tenho o costume de pedir para trazer algum objeto importante. Você trouxe? Pode mostrar? Trouxe sim. Maravilhoso. Posso ver? Pode. Estou parecendo um piloto. Deu até vontade. É para divulgação e para que as pessoas ouvintes possam ver que surdo tem capacidade. As cores são bem bonitas. Foi distribuído? Eu dou mais para pessoas que tenham influência como autoridades, e estamos planejando começar as vendas. Ainda estou entrando em contato com uma fábrica para fazer um grande número e vender para o Brasil todo. Essa camisa lembra a questão bilíngue, não é? Lembra sim. Legal. Trouxe mais alguma coisa? Lembra que te mostrei esse aqui? Ah, deixa eu ver. É o simulador. Explique mais sobre ele. É um simulador que serve para ouvintes e para surdos também. Ajuda bastante no aprendizado para pilotar um avião. É como se fosse uma aula. É bem real. Tem simulação de mudanças nas condições climáticas, tempo, vento, como manhã, tarde, noite. Simula, por exemplo, um voo de Maceió para a Europa, para qualquer país. Simula voos para o Rio ou para qualquer país do mundo. É bem real. É muito importante esse simulador. Os surdos podem usar ele. Se a legislação mudar, podemos incentivar muitos surdos a estudar com esse simulador aqui no Brasil. Eu quero divulgar isso. No Facebook já falamos sobre isso. Só espero a legislação mudar para começar essa campanha. Você sabe, você pode ser professor dos surdos. Já pensei nisso. Tem mais? Tenho sim. Você conhece isso aqui? Parece um monte de letra japonesa. Está em inglês. Nós chamamos isso de computador de bordo. É o E6B. Essa tabela era usada antigamente, na época da guerra, evitando acidentes e auxiliava a medir a velocidade fazendo a conversão de nós para quilômetros. Servia também para saber a altura em pés, que é o termo utilizado na aviação. Um pé equivale a 0,348 metro. Que interessante. A altura é de 30 mil pés. Então, esse antigo computador de bordo era muito usado e, até hoje, os alunos precisam conhecê-lo bem. Os pilotos não podem ficar completamente dependentes da tecnologia, pois, se ocorrer alguma pane elétrica, pode-se recorrer a esse computador de bordo. Ah, mostre como se usa. Vou mostrar. Aqui, mostra a temperatura em Celsius e Fahrenheit. Aqui no rio, faz 22 graus centígrados. Ah, ele auxilia. Fazemos a conversão para Fahrenheit. Não seria mais fácil fazer pelo celular? No celular tem programa específico, mas esse aqui é melhor. Ah, e o celular pode dar defeito. Por exemplo, hoje, a tecnologia oferece bússola eletrônica. Mas, e se travar? Por isso, é melhor usar a bússola manual. É mais seguro. É muito melhor. É sim. Esse aqui é importante e substitui o FMS, que é o computador que faz a gestão do voo. Esse computador de bordo faz a substituição. Com o crescente uso da tecnologia, o computador de bordo e, pelo menos, quatro tripulantes são substituídos. No futuro, quem sabe, nem pilotos teremos mais. Eu sempre tentei entender a aparelhagem do avião. Agora, com você explicando, entendi melhor. Estudando e lendo bastante. Esse é para um outro curso mais avançado de PC. PC? Piloto comercial. Eu sou formado em PP. Piloto privado. Esse livro é específico para PC. Legal. Ele ensina a controlar e dividir o peso pelo avião, mantendo assim o equilíbrio. Distribuindo o peso entre a parte da frente e a parte de trás, mantendo assim a estabilidade da aeronave. Você sabe ver isso? Ah, pelo computador. É preciso fazer cálculos matemáticos com o número de passageiros e o peso total. Se estiver muito pesado, fica mais difícil de voar. A temperatura externa também influencia. No frio, fica mais fácil e melhor de voar. No calor, tem maior probabilidade de turbulências. No frio, o avião fica mais estável. A questão da densidade do ar faz com que o avião tenha maior estabilidade. No calor, essa densidade deixa o avião instável e, no frio, mais estável. Parabéns! Você conseguiu entender todas essas informações. Que bom que a sociedade pode ver que você, como surdo, consegue entender. Mas será que isso é mesmo possível? O surdo é inteligente e capaz. O que mais você trouxe? Eu amo esse livro. Ah, o melhor? Consegui as melhores notas nessa matéria. Fui o melhor aluno. Deixa eu ver. O sinal é esse. Repete, por favor. O que é? É como se fosse o GPS do carro, dizendo para onde vamos, para qual rua vamos. Essa navegação mostra qual caminho tem que ser feito pelo avião. Por exemplo, indo do Rio para os Estados Unidos, ele mostra a rota por onde se deve passar. Se vai passar pelo Amazonas. É um guia. Hoje, com a tecnologia... Ah, entendi. Os percursos foram encurtados para economizar tempo e combustível. Atualmente, o percurso é feito em reta. Por causa da tecnologia. Quando eu viajava de avião, eu ficava observando as luzes do painel da cabine do piloto. E eu sempre imaginava como o João, mesmo sendo surdo, conseguia. Porque, aparentemente, só o vinte conseguiria. Como você consegue isso, sendo surdo? Eu acredito que, conversando com a ANAC, e eu espero sentar com eles para conversar, seja colocado sempre um copiloto ouvinte quando o piloto for surdo. Não podemos confiar totalmente na tecnologia, pois podem ocorrer falhas técnicas. Nada é 100% confiável. É necessário que a nossa relação seja flexível e que o ouvinte aceite que fará 50% do trabalho. Quando necessário, ele fará comunicação pelo rádio. A responsabilidade pelo rádio é do copiloto, mas quando eu for o copiloto, como sou surdo, será necessário que o comandante assuma a responsabilidade com o rádio. Para isso, é preciso que a legislação mude. O comandante tem que ser compreensivo e aceitar que sou surdo e ser responsável pelo rádio. Comparando com o meu trabalho na informática, eu não atendo o telefone. É um ouvinte que atende, mas isso não me impede de exercer a minha função. Ambos recebemos o mesmo salário e fazemos uma divisão justa de tarefas. Assim é na aviação. Gostou? Tem mais? Tem? É uma surpresa. Surpresa? É um presente surpresa para você. Oba! Não está dando para você ver. É a mesma imagem da camisa. E essa é para você. Que legal! Obrigado! Abre! Isso! Aqui? Vou abrir desse jeito mesmo. Você que sabe. Legal! Vou colocar café com pimenta aqui. Pode ser. Café da manhã. Legal! Obrigado! Muito obrigado! Como já é tradição no nosso programa, eu sempre peço aos convidados que façam um sinal ou falem uma palavra que gostem. Você tem algum? Um sinal que eu goste há muito tempo? Você que sabe. Uma palavra que você goste. É o nome da empresa francesa que fabrica os aviões Airbus. É uma empresa concorrente da Boeing. Os aviões da Airbus são muito melhores. A tecnologia deles é muito mais avançada. O Munch do Airbus é diferente. É um joystick. Joystick? É, joystick. Todos aqueles equipamentos não são mais necessários. É bem mais tecnológico. O Boeing ainda usa o Munch tradicional. E o Airbus usa só o joystick. Eu gosto. I love Airbus. Ah, Airbus. É assim? O sinal é porque tem uma foto. Ah, é assim. Airbus. Legal. Uma marca muito famosa. Muito obrigado por sua presença aqui, contando a sua trajetória. Foi uma satisfação. Agradeço e torço para que seu sonho de ser piloto vire realidade e você consiga reconhecimento. Torço de verdade que você conquiste isso. Espero que vocês tenham gostado do programa Café com Pimenta e com o Avião. Certo? Espero vocês no próximo programa Café com Pimenta. Tchau. 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 Tchau.